Bom, o pênalti não foi, o pênalti foi mais uma invenção, aliás, eu vou dizer uma coisa aqui séria, não porque é sambento, eu vou defender o interior, de onde eu sou, né, eu sou um jeca assumido do interior, graças a Deus, então eu vou defender o interior, vou defender o interior. Bom, historicamente, a gente acompanha futebol já há 40 anos, não é de hoje, né, há 40 anos acompanhando futebol, dele quando eu tinha 15 anos de idade eu trabalho no futebol como radialista, historicamente os clubes pequenos são prejudicados. E dois pontos, por exemplo, ontem o São Beto poderia ter ganho um ponto se o árbitro não tivesse inventado o pênalti que inventou, e contra o Corinthians também poderia ter ganho um ponto se não tivesse inventado o pênalti que inventou. Dois pontos significam o quê? A manutenção de uma equipe dessa, porque o campeonato dessa equipe é o quê? É para se manter na divisão principal, significa manutenção na divisão principal, significa empregos de muitos atletas que se o time não está na divisão principal podem estar desempregados, né, porque a verba da divisão principal é uma verba alta. Então eles colocam na lata do lixo, esses árbitros que na dúvida marcam pró grande, colocam na lata do lixo o trabalho de profissionais sérios. Isso é triste. A gente que gosta do futebol e que quer ver um futebol justo, uma coisa acontecendo com seriedade, deveria bater contra isso sempre. A federação não vai tomar atitude nenhuma, porque ela quer que continue assim. A verdade é essa. Qual é o interesse da federação? Que os grandes cheguem à fase decisiva do campeonato. Não estou dizendo que exista ajuda, nada disso aí para que as equipes cheguem. Mas existe esse interesse. Então isso é muito sério. A gente leva às vezes na brincadeira, na piada, mas é sério demais. É emprego, são famílias, sabe, são famílias, o rapaz treinando. O vampeta que for jogador de bola sabe disso. O cara trabalha a semana inteira, dá um duro a semana inteira. A vida de atleta profissional, deixa eu só concluir isso. Não, não, é rápido. Dois minutos e só termino. Dois minutos. A vida de atleta profissional é uma coisa muito séria. Então eles têm famílias, têm manutenção de família, têm um monte de coisa em jogo. Treinam uma barbaridade. Hoje exige-se um profissionalismo enorme. E não é um cara que vê uma cor de camisa, que o Flávio falou, tem toda razão, se é do outro lado vai dar o pênalti nunca. Então se você vê a cor de camisa que interessa, eu dou o pênalti. A cor de camisa que não interessa, eu não dou o pênalti. Então, meu amigo, se vocês querem, estão dizendo que vai tanto profissionalizar as entidades aí, CBF, federação, vocês precisam punir os árbitros na mesma intensidade que se pune o atleta quando eles mudam os resultados da partida. Eu acho que é isso que tem que ocorrer, punir com a mesma intensidade. E parar de achar que é brincadeirinha, ou então aceitar isso como uma cultura do futebol. Ah, a cultura é essa. Na dúvida é sempre por a grande. O São Paulo não precisa disso. O São Paulo é muito mais time que o Sambento. O São Paulo tem todas as condições de ganhar do Sambento, a hora que quiser. E não precisa de ajuda de arbitragem. E não tem nada a ver com isso o São Paulo também. O problema é a inoperância dos homens que dirigem o futebol, vendo erros aí, crassos, que acabam mexendo com muitas famílias. O esporte não é só 22 caras correndo atrás da bola. É muito mais amplo do que isso.